Você sabia que, em média, 70% das pessoas que visitam o seu blog pela primeira vez nunca vão voltar? Pois é! Mas existe uma maneira de você diminuir esse número e fazer com que seus leitores visitem o seu blog de novo, de novo e de novo. Assiste esse vídeo que eu te ensino como. Oi, eu sou a Alicia e eu crio blogs desde criancinha, da época que eles ainda eram diários virtuais. E aqui no canal do Blogueira Inteligente, eu quero ajudar você a criar o seu próprio blog e fazer sucesso sem precisar de milhares de seguidores. Por isso, se você ainda está começando ou se você já tem um blog e está precisando de mais dicas, aproveita e se inscreve aqui no canal que eu tenho certeza que os vídeos vão te ajudar. Outro dia eu estava criando aí um roteiro para um outro vídeo e eu esbarrei numa estatística assustadora. Simplesmente 70% das pessoas que visitam o seu blog pela primeira vez nunca mais voltam. Elas têm uma dúvida, elas vão lá no Google, elas pesquisam essa dúvida, encontram o seu blog, leem o post e elas vão embora. E é isso? E assim, é ótimo que as pessoas estejam encontrando o seu blog lá no Google, né? Porém, é muito difícil demonstrar autoridade, criar um relacionamento e fazer vendas se a pessoa só visitou o seu blog uma única vez e foi embora. Assim, nas redes sociais isso não é tanto problema, porque elas têm lá o botão de seguir e aí elas acabam expondo o seu conteúdo com maior frequência para as pessoas que estão seguindo. Com exceção do Instagram, né? Que parece que só... Sem comentários. Mas os blogs não têm botão de seguir. Então como é que você resolve esse problema? Como é que você mostra o seu conteúdo e faz as pessoas voltarem para o seu blog? É esse um dos maiores pilares do blog de sucesso, que é o email marketing, tá? O email marketing justamente ele vai fazer as pessoas voltarem para o seu blog de novo e de novo e de novo. Tudo que você tem que fazer é convencer a pessoa naquela vez que ela está visitando o seu blog a se inscrever na sua lista de emails. Por quê? Porque depois disso, uma vez por semana você vai estar lá mandando um email relacionado ao seu nicho e a pessoa não só vai lembrar que você existe, mas ela também vai entender que você é autoridade do assunto. Então na próxima vez que ela tiver alguma dúvida sobre o seu nicho, ela vai direto no seu blog porque ela já sabe que você sabe o que você está falando. E não só isso, o email marketing ele também vai trazer visitas para o seu blog de maneira direta porque lá nos seus emails vai ter link para os seus posts que as pessoas vão clicar. E aí não são emails tipo, oi fulana, tudo bem? Tem post novo no meu blog, clica aqui no link para ler. Não, não é esse tipo de email, tá? São emails bem legais, com storytelling, que vão ensinar o leitor e fazer com que eles queiram visitar o seu post e ler mais, tá? Se você quiser deixar isso bem claro, por favor, sem email de oi fulana, aqui está o post. Sem condições, tá? Muita gente não entende a função do email marketing para blogs, mas é justamente isso. É basicamente como se fosse o botão seguir das redes sociais. O email marketing vai fazer com que os leitores lembrem de você, né? Vejam o seu conteúdo e voltem para o seu blog ali novamente. E aí você pode estar pensando nisso tudo, tá? Ok, mas não é mais fácil simplesmente então eu mandar as pessoas me seguirem no Instagram ou no TikTok ou qualquer rede social? Não. Por quê? Tá? Dois motivos. Primeiro de tudo, vamos ser bem sinceros aqui. Os algoritmos das redes sociais, eles não trabalham em favor dos criadores de conteúdo. Cada vez mais uma porcentagem menor dos seus seguidores está vendo aí o que você está postando. Então é realmente muito triste. Enquanto no email marketing não existe isso, porque não tem algoritmo. Todo mundo que se inscreveu na sua lista de emails vai receber emails. Beleza? Alguns vão cair no spam, alguns vão lá na aba promoção de email, mas todo mundo vai receber de uma maneira ou outra. Então a entrega no email marketing é muito melhor. E também tem o caso de que vamos falar aí, Instagram, né? Vamos dar de exemplo. Tem que criar post, tem que criar stories, tem que criar reels, tem que mostrar o dia a dia. Tem que fazer um monte de coisa para se manter ali na plataforma. Enquanto no email marketing, beleza, você vai ter um trabalho inicial, porque você precisa convencer a pessoa a se inscrever na sua lista de emails ali na primeira vez que ela entrou. Então você tem que criar o quê? Você tem que criar um conteúdo bônus, tá? Um PDF, um e-book, que você vai oferecer em troca da pessoa se inscrever na lista. A gente chama isso de isca digital. Então é algo bem legal que vai ajudar a pessoa e ela pensa, ah, realmente, eu quero esse PDF aqui e vou me inscrever. Então você vai ter o trabalho de criar esse bônus inicialmente, mas depois disso seu trabalho é ali uma vez por semana mandar um e-mail. Se você postou alguma coisa no seu blog, você vai transformar um pouco desse post no e-mail e aí botar o link lá do post. Então é muito menos trabalhoso do que gravar vídeo, editar vídeo, pensar em legenda, fazer foto, mostrar o dia a dia. Dá muito menos trabalho o email marketing, tá? Então se você quer que os leitores voltem para o seu blog, a melhor estratégia é usar o email marketing, tá? Uma estratégia de email marketing vai te fazer ter uma audiência mais engajada e que volta para o seu blog várias vezes. E aí você está pensando, ok, mas por onde que eu começo? Como é que eu crio uma estratégia de email marketing? Eu tenho um material gratuito para te ajudar, tá? Criei exclusivamente para isso. Então nesse material eu coloco lá o passo a passo do email marketing, como é que você cria a sua estratégia. E eu ainda coloquei alguns exemplos de emails que eu já enviei para a minha lista, emails reais, tá? Para você se inspirar e você não cometer esse crime, basicamente, que é oi fulano. Post novo no blog, aqui está o link, dá uma olhada. Esse tipo de email deve ser proibido, sem condições, não dá. Então tem aí emails para você se inspirar, entender o que eu estou falando quando eu falo de storytelling e de criar emails legais, tá? Então para fazer download desse material, tá? É totalmente gratuito. É só acessar o link que está aparecendo aqui na tela. Também está na descrição para ser mais fácil de clicar. E aí você coloca o seu email lá e eu envio esse material para a sua caixa de entrada. Olha já a estratégia em ação aqui nesse vídeo, tá? Então justamente isso, um material bônus para te ajudar em troca do seu email. Funcionando. E aí já adiantando, tá? O primeiro passo para você implementar a sua estratégia de email marketing é escolher a ferramenta de email marketing ideal. Aquela que vai te ajudar a implementar as suas estratégias em vez de você ter que passar horas pesquisando no Google como enviar um email com tal ferramenta, porque é impossível de descobrir como é que faz isso. Então se você já quiser ir passar para o primeiro passo para implementar a sua estratégia de email marketing, eu sugiro que você assista o vídeo que está aparecendo aqui na tela, onde eu te ensino justamente como é que usa o Active Campaign, que é de longe a melhor ferramenta de email marketing para blogs.